Para o meu grande amigo Eu entrego o meu altar Ele é a santidade Em louvor quero adorar Toda honra e toda glória A Jesus o Salvador De todo o meu coração Ofereço minha adoração Acredite, tenho fé Em Jesus de Nazaré Maravilhas operou Todos nós Ele salvou Sacrifício de louvor Eu entrego a Ti, Senhor Te ofereço esta canção Em forma de adoração Como um adorador Com minha alma cantarei A Jesus meu Redentor Eternamente louvarei Te agradeço pela vida Pela minha salvação Deus Tu és o meu refúgio Esta é minha adoração Esta é minha adoração Acredite, tenho fé Em Jesus de Nazaré Maravilhas operou Todos nós Ele salvou Sacrifício de louvor Eu entrego a Ti, Senhor Eu entrego a Ti, Senhor Te ofereço esta canção Em forma de adoração Em forma de adoração Te ofereço esta canção Em forma de adoração Te ofereço esta canção Em forma de adoração Amém